Olha a sua volta agora. Percebe que está tudo conectado? Através das conexões é que as ideias circulam o tempo todo. Estamos cocriando um futuro colaborativo. E é pra lá que a gente está olhando. Quando a gente olha para o futuro, a gente enxerga a potência do agora. É a tecnologia e a inovação que vem transformando a sociedade. Mas como inovar em um mundo de intensas mudanças? É preciso começar com o que se tem em mãos. A primeira roda foi feita do mais bruto material, a rocha. A partir de então, começou um intenso processo de evolução, de movimento. O movimento gera independência. Ficar parado é o mesmo que ficar para trás. E é fora da zona de conforto que conquistamos mais. Por isso, pensamos fora da curva. Inovação é a nossa essência. Juntos, somos movimento coletivo para melhorar a região, gerar senso de protagonismo, engajamento. Somos inquietos, ousados. Somos Ecossistema Connection. Conecte-se a universidades, instituições, comunidades e pessoas que acreditam em inovação e fazem acontecer. O SEBRAE é um dos parceiros para planejar e fortalecer a inovação. Quanto mais o ecossistema de uma cidade for desenvolvido, maiores as chances de os empreendedores alcançarem resultados de transformação. Porque o que impulsiona, movimenta e conecta é o que transforma. Deixe seu legado e impacte a vida das pessoas. Vem com a gente no Ecossistema Connection.